Chegou a hora da gente falar de economia e nada melhor que uma boa dica, né? Você já parou para pensar que para conseguir uma casa nova, você nem precisa comprar uma pronta, né? Você pode construir ou simplesmente reformar que você já tem ou que já está disponível. Existe crédito de financiamento para tudo isso no mercado. Então vamos para mais dicas que valem dinheiro. Confere aí. O Marcelo não vê a hora de se mudar. Mesmo com a obra em curso, ele já consegue imaginar a casa que está construindo. É um quarto para cada filho, né? Dois filhos. O meu pai mora comigo e o quarto do casal, cinco pessoas, uma casa ampla, com a sua churrasqueira lá, prevista, padrão. E está muito bem estruturada. É uma hortinha para o meu pai lá trabalhar no final de semana. Está caminhando bem. O imóvel começou a ser levantado há poucos dias em Sobradinho e deve ficar pronto em outubro. Mas mesmo com as economias da família, nada disso seria possível se ele não tivesse financiado a obra. Sem esse processo do financiamento de construção seria muito complicado. Eu diria impossível. Quando eu construí a minha casa em Campo Grande, ele foi um financiamento de material de construção. Então ele tinha uma menor amplitude, digamos assim. E agora não. Agora com o financiamento de construção, realmente o sonho é completo. Na prática, o Marcelo recorreu ao crédito para construção, para que pudesse realizar o sonho de ter a casa própria com a cara da família dele. Algumas instituições financeiras oferecem essa condição, assim como o financiamento para reformas. Tudo isso para que o espaço entre projeto e realidade seja abreviado da melhor forma possível. Realmente a gente fala muito em financiamento imobiliário, a gente já pensa em crompar o imóvel pronto. Mas é possível no mercado hoje se encontrar crédito para a construção da casa própria. Ou seja, se aquele cliente, aquele mutuário, ele já tem um terreno próprio, ele pode conseguir um crédito para construir a casa da forma que ele quiser, do tamanho, personalizada, para atender a necessidade daquela família. E ao contrário do que se pensa, as condições para o financiamento de uma construção podem ser tão boas quanto aquelas para a compra de um imóvel já pronto. A diferença é que aqui dá para conseguir algo personalizado, começado do zero. Uma excelente opção, principalmente para quem está pensando em casa, em ir para casa. A casa precisa de muita personalidade ali de quem está vivendo para atender a necessidade da família. Nenhuma família é exatamente igual a outra, então o imóvel, ele nunca vai ser perfeitamente atendendo as necessidades da família. E a construção da casa, atendendo todas as especificidades que a família precisa, ela talvez atenda isso de forma mais plena, né, a necessidade da família. Estamos falando em qualidade de vida, eu acho que não tem motivo mais nobre aqui para a gente falar em crédito imobiliário. Para te ajudar a entender esse processo, a gente fez uma simulação. No caso de alguém que queira financiar a construção de uma casa de três quartos no valor de R$ 480 mil, por exemplo, as parcelas podem sair a pouco mais de R$ 2.800, considerando um financiamento no prazo de 360 meses. Já no caso do crédito para reforma, em uma situação onde o interessado queira fazer reparos ou mudanças em casa, daria para financiar R$ 100 mil em materiais de construção, pagando parcelas de R$ 1.500 por 120 meses. Para a construção, o cliente nos busca como se ele estivesse fazendo uma aquisição de um imóvel residencial. Só que nesse, ele vai nos apresentar um terreno, que já seja de sua propriedade, e um projeto para edificar a sua casa. O financiamento para material de construção, a pessoa quer fazer uma reforma, quer expandir a casa, quer fazer alguma aquisição de móveis planejados ou qualquer coisa do gênero. Ele é um procedimento mais simples. A tomada de crédito até a liberação dos recursos efetivos na conta dele vai depender mais do cliente, inclusive, porque depende dele apresentar essas notas fiscais do efetivo emprego desse material no seu ambiente, no seu lar. E sabe o que fez com que a demanda por essas modalidades de crédito aumentasse? A pandemia. As pessoas querendo espaços maiores, ou mudando para casa, porque queriam quintal. Também nas linhas de construção, construindo casa de forma mais personalizada. Então, de reforma, ampliar o quarto, mudar a casa, colocar um pouco mais de qualidade naquele ambiente que você veio a passar mais tempo. Então, teve uma demanda realmente significativa. Se interessou, pois fique sabendo que não é preciso muito para o primeiro passo. O cliente nos busca através de nossos pontos de atendimento. Se for para a construção que ele deseja, ele vai apresentar uma proposta, preencher nosso formulário, fazer uma simulação e apresentar os documentos para análise. Agora, se for para a linha de financiamento de material de construção, ele já sai do ponto de atendimento com uma carta de crédito aprovada para ele buscar as notas fiscais. Encerradas as formalidades, é só ficar na vibe do Marcelo, do começo da reportagem, contando os dias para a entrega da casa nova. A expectativa da família é grande. A intenção é até outubro estar ocupando a nova casa. E, por enquanto, a gente está de aluguel. E aí a gente vai aguentando o aluguel, a família apertadinha e tal, esperando ocupar uma casa realmente que atenda a todo mundo. Imagina a ansiedade para fazer a mudança. Bom, você já sabe que sempre às quintas-feiras temos dicas que valem dinheiro aqui no DF Record. Na semana que vem vamos falar de uma modalidade de crédito que pode ajudar muitas pessoas que estão endividadas ou que querem investir para abrir ou ampliar uma empresa. Você sabia que pode pegar empréstimo e dar um imóvel como garantia para reduzir juros cobrados? Pois é, não perca na semana que vem aqui no DF Record. A gente sempre traz as dicas para você poder se planejar. Fique ligado. Dicas que valem dinheiro. E tem o QR Code aí no cantinho da tela para você também ter mais informações.